Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para quem quer morar sozinho. Eu moro sozinho desde os 15 anos, então eu tenho uma experiência bem longa. A minha primeira dica é compre o micro-ondas. O micro-ondas. Por favor, compre o micro-ondas. Porque quando você mora sozinho, você não vai ter tempo nem vontade de ficar cozinhando todo dia, toda hora. Porque tem hora que você faz a comida, você cozinha lá, faz a comida. Depois de um tempo a comida esfria. É muito, gente, é muito chato. Você tem que ligar o fogão, esquentar tudo de novo, sujar a panela, porque é muito chato mesmo. Então, compre o micro-ondas. A dica número 2 é compre o micro-ondas. O liquidificador é muito bom, porque é muito chato você ter que ficar fazendo as coisas tudo na mão. Você fazer tudo no... fazer tudo, sabe, no espremedor. A terceira dica que eu dou é para vocês comprarem aspirador de pó. Sinceramente, para mim, é o segundo mais importante para quando você mora sozinho. É um aspirador de pó. Fica só atrás do micro-ondas. Porque assim, gente, quando você mora sozinho, você vai perceber que a sua casa, por mais que você fique varrendo, ela vai ficar sempre suja. Você varre hoje, amanhã tá suja. Varre hoje, amanhã tá suja. Ainda mais se você tiver animal. Quando você mora sozinho, você vai ter que sempre ficar lavando louça. E essa, para mim, é um sonho ainda. Para mim, eu não tenho essa experiência. Para mim, é um sonho ainda. Ela é uma máquina de lavar louça. Porque, gente, a pior coisa de você morar sozinho, uma das piores coisas de você morar sozinho, é que você tem que ficar lavando louça o tempo inteiro. Todo dia, lavar louça. Todo dia. Só se você come muito fora, né? Mas aí, não é todo mundo que tem essa condição. Mas ficar lavando louça todo dia é muito chato. Para mim, a pior coisa de morar sozinho é ficar lavando louça todo dia. Muito chato mesmo. E é muito cansativo. Porque você quer fazer outra coisa, mas tem louça para lavar e ficar... Quinta dica para quem quer morar sozinho é que tenha internet. TV nem tanto. Porque, assim, eu moro sozinho desde os 15, né? Como eu falei. E, gente, eu quase não assisto TV. Mesmo eu tendo TV aqui, eu quase não assisto. A TV tem semana que ela passa a semana inteira desligada. Eu não ligo para nada. Então, assim, a internet meio que tomou todo o espaço. Então, a minha dica que eu dou para quem for morar sozinho é ter internet. Coloca internet, internet e Wi-Fi e tudo. Porque você vai precisar muito. Eu já teve... Eu acho que tem vez de ser de pessoa para pessoa. Porque a TV é meio que, sei lá... A internet já tem tudo mesmo. Essas foram as minhas 5 dicas para que você, sei lá, tenha uma boa experiência morando sozinho. Eu acho que esse vídeo é bem inútil. Porque, sei lá, eu só falei de coisas que todo mundo sabe o que é. Tipo, todo mundo sabe o que precisa. Mas só que mesmo assim, muita gente acaba não levando isso em conta. E só depois que você vai morar sozinho que percebe que precisa. Então, esse vídeo aqui é uma dica mais para quem está no início. Para quem pensa em morar sozinho e ainda não tem uma noção de como é. Eu espero que o vídeo seja útil. Eu duvido que seja. Mas é isso. Um beijo a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.